Fala aí galera do PT, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa, monitora de química e nesta aula vamos discutir o conteúdo de cinética química. Só que o conteúdo de cinética ele é muito extenso, assim foi dividido em duas partes. Eu fiquei com a parte 1 e a monitora Marlena ficou com a parte 2. No nosso dia a dia vemos muitas reações químicas acontecerem e essas reações acontecem com velocidades diferentes. Um exemplo disso é quando colocamos o comprimido efervescente daqueles que utilizamos quando estamos com azia, com má digestão, em contato com a água. Assim que esse comprimido entra em contato com a água, a gente vê a reação química acontecendo. Isso pela formação de bolhas, há um gás sendo liberado ali que é um dos produtos da reação. Já o enferrujamento de um prego, quando ele fica em contato direto com a umidade, vai demorar um certo tempo. Ele não acontece de maneira imediata, como a reação que ocorre com o comprimido e a água. Ele pode levar dias, semanas e até meses para acontecer dele enferrujar completamente. Assim as reações químicas de fato ocorrem com tempos diferentes. Então por meio da cinética a gente consegue verificar as velocidades com que essas reações acontecem e também os fatores que alteram essas velocidades, porque a velocidade das reações podem ser alteradas. Mas o que determina a rapidez com que uma reação química ocorre é o tempo em que o reagente ou os reagentes são consumidos para formar o produto ou os produtos. Assim, a velocidade de uma reação pode ser representada tanto pelo consumo dos reagentes, tanto pela formação dos produtos. Assim, numa reação hipotética do reagente A, formando o produto B, eu trouxe a equação dessa reação hipotética, a gente pode representar graficamente o caminho desta reação, como esta reação está se procedendo. A curva verde representa o reagente A, a curva marrom representa o produto B. No eixo Y a gente tem a concentração desse reagente e desse produto e no eixo X temos o tempo em que essa reação acontece. No tempo inicial, tempo 1, vamos dizer assim, há somente reagente, significa que há somente A no sistema. Assim, há somente a concentração de A. A concentração de B é zero. Com o passar do tempo, tempo A vai se transformando em B. Assim, a concentração de A vai aumentando, de B vai aumentando, perdão, B que é o produto, e a concentração de A, que é o reagente, vai diminuindo. Microscopicamente, a gente percebe isso pela imagem que eu trago aí. No tempo T1, há somente o reagente A, representado pelas bolinhas verdes. Com o passar do tempo, no tempo T2, a gente já tem uma certa concentração de B, significa que parte de A já se transformou em B. E passando mais o tempo, vai ficar somente o produto B e não vai ter mais o reagente A. Assim, a gente pode determinar a velocidade dessa reação pela variação da concentração do reagente ou do produto, sendo que a velocidade a gente pode determinar, tanto pelo consumo do reagente, quanto pela formação do produto, e isso dividido pela variação do tempo. Tempo esse em que a reação se procede. E esta é justamente a velocidade média de uma reação química, que é a variação na quantidade de um reagente ou de um produto em um determinado intervalo de tempo, que a gente determina isso por essa expressão. Vm é igual a delta. Esse coxetezinho representa a concentração. Ele está vazio porque a gente pode colocar a concentração do reagente ou a concentração do produto. Isso dividido por delta T. Delta T é a variação do tempo. Assim, Vm é a velocidade média, delta, coxetezinho, é a variação na concentração em quantidade de matéria do produto ou do reagente, e delta T é a variação do tempo. Assim, numa outra reação hipotética de A mais B, dando C e D, a gente pode determinar a velocidade média desta reação, utilizando o dado de A, que é um dos reagentes, ou o dado de B, ou então o dado de C, que é um dos produtos, e o dado de D. Agora percebam que o quê? Tem um no denominador de cada fração. Então, a variação do tempo vai ser multiplicada pelo coeficiente estequiométrico se este for diferente de 1. Agora percebam que o quê? Quando a gente representa a variação da concentração de A ou de B, que são reagentes, a gente coloca um sinal negativo na frente. Isso por quê? Porque a gente vai expressar a velocidade média sempre num valor positivo, num valor numérico positivo. Dessa forma, como a concentração dos reagentes com o tempo vai diminuindo, significa que a velocidade ficaria negativa. Então a gente coloca esse sinal de menos na frente para fazer com que a velocidade média seja um valor positivo. Mas como uma reação química acontece? Ela acontece por meio de choques entre as espécies dos reagentes. Assim, pela teoria das colisões, que determina que para uma reação química acontecer, os reagentes devem estar em contato através de colisões, a gente consegue entender como essa reação acontece. Então tem que haver choques entre essas espécies. Um exemplo se for moléculas que formam os reagentes. Então significa que essas moléculas têm que estar em contato, têm que se chocar para que haja a formação dos produtos. Porém, há sempre colisões entre as partículas dos reagentes, entre as espécies dos reagentes. Só que nem todas as colisões fazem com que haja a formação dos produtos. Mas as colisões são ditas como efetivas, no caso aquelas em que há formação de produtos, se houver uma orientação adequada entre essas espécies, e também uma energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então tem que ter uma orientação adequada e uma energia mínima para que a colisão seja dita efetiva. Um exemplo é quando a molécula de hidrogênio, que é o H2, representado pelas bolinhas marrons, e reage com a molécula de I2, que é do iodo, representado pelas bolinhas verdes. Assim, temos dois exemplos. Exemplos de colisão efetiva e um exemplo de uma colisão não efetiva. Assim, isso por meio da orientação adequada. Então se a orientação for adequada e se não for efetiva, vai continuar novamente sendo os produtos. Então essas moléculas vão sempre se chocar, até com que haja uma orientação adequada e também uma energia mínima, para que haja a formação dos produtos. E esta energia mínima, no qual eu falei, tem um nome. Esse nome é energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que haja a formação do complexo ativado e a efetiva realização da reação química. Graficamente a gente vê isso. Olhe no exemplo abaixo. Os reagentes têm uma certa energia. A reação vai se procedendo até com que essa energia aumente. E essa energia, a diferença de energia entre esse complexo ativado que é formado e a energia dos reagentes é justamente a energia de ativação. Se não houver a formação desse complexo ativado, não há, a reação não se procede até a formação dos produtos. Então, essa reação pode ser endotérmica ou exotérmica, como vimos lá em termoquímica, e cada uma dessas reações químicas tem uma energia de ativação diferente. Mas sempre é a diferença entre a energia do complexo ativado com a dos reagentes. Independente se a energia do reagente é maior ou menor do que a energia dos produtos. Significa que o que? A reação pode ocorrer com a liberação de energia. Se for uma reação exotérmica, isso significa que a energia dos produtos vai ser menor do que a dos reagentes. Ou então, essa reação pode ser endotérmica, no qual ocorre com a absorção de energia e a etalpia dos produtos vai ser maior do que a dos reagentes. Sempre vai ter uma energia de ativação específica para qualquer reação química. Agora, vamos ver, vamos necessitar. Já discutimos a parte mais introdutória desse conteúdo. A segunda parte é com a professora Marlena. Então, como é que cai até agora o que estudamos no vestibular? Eu trouxe uma questão no qual fala Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. E se julgar os itens abaixo, a gente vai dizer se são verdadeiros ou falsos cada alternativa. Vamos para a alternativa 1. Toda reação é produzida por colisões. Mas nem toda colisão gera uma reação. De fato, sempre há colisões entre as espécies dos reagentes. Mas essas colisões têm que ter uma orientação adequada e uma energia mínima. Então, sempre há colisões, mas nem toda colisão gera os produtos. Então, de fato, essa alternativa está correta. Alternativa 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. De fato, ele colocou pode. Não necessariamente uma colisão altamente energética vai produzir uma reação porque a gente não sabe qual a energia mínima para que esses reagentes se transformem em produtos. Então, essa é uma alternativa correta. Alternativa 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Não necessariamente. Por quê? Porque a colisão pode ter uma orientação adequada, mas não uma energia mínima. Então, essa alternativa está incorreta. 4. A energia mínima de uma colisão efetiva é denominada energia de reação. Errado! O nome dessa energia mínima para que uma reação aconteça é energia de ativação. E 5. A diferença energética entre os produtos e os reagentes é denominada energia de ativação da reação. Não! A energia de ativação é a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado. Essa diferença de energia entre os produtos e os reagentes é a entalpia. Por isso que essa alternativa está incorreta. Uma outra questão. Dada a reação, 2 mols de dióxido de enxofre, o SO2, mais 1 mol de oxigênio, que é O2, dando como produto 2 mols de trióxido de enxofre, que é o SO3. Calcule a velocidade média conforme os dados na tabela no seguinte intervalo. Ele deu um intervalo de tempo que é de 0 segundos a 12 segundos e a gente vê como ocorre, como a concentração do reagente de dióxido de enxofre, que é o SO2, fica. Então, no tempo 0, há a concentração de 6 mols por litro de dióxido de enxofre. No tempo 2, a concentração é 5. Então, significa que está diminuindo. Quando chega no tempo 12, de 12 segundos, a concentração é somente 1 mol por litro. Então, o tempo aumentou e a concentração desse reagente diminuiu. Então, como é que a gente calcula a velocidade média dessa reação? Vamos ver a seguinte. Então, ele traz algumas alternativas e pede, realizando os cálculos, chega-se na seguinte resposta e tem as alternativas. Então, a gente vai fazer o cálculo da velocidade média dessa reação no intervalo de tempo que foi dado, de 0 a 12 segundos. A equação que a gente vai utilizar é menos delta, coxete, dividido por N delta T. N é justamente o coeficiente serquiométrico, vai ser a quantidade de matéria. O menos é porque é um reagente. Então, a concentração está diminuindo, mas como a gente vai representar a velocidade média com o valor positivo, a gente vai colocar esse menos aí na frente. Então, significa que o quê? No numerador vai ser menos 1. 1 por quê? Porque é a concentração final. Quando a reação termina, a concentração de SO2 é 1 mol por litro. Menos, porque é uma diferença, é um delta I, menos 6. 6 é a concentração inicial desse reagente. Dividido por 2. 2, porque é o coeficiente estequiométrico. Multiplicado por delta T. O tempo final é 12 segundos e o tempo inicial é 0 segundos. Assim, temos 5 dividido por 24. dando como resultado 0,2 mol por litro vezes S. S de segundos. Assim, a alternativa correta é a letra C. 0,2 mol por litro vezes segundos. Estas foram as referências que eu utilizei para esta aula. O primeiro é um livro do ensino superior e o segundo é do ensino médio. Bons estudos e não se esqueça de assistir a parte 2 de cinética química com a monitora Marlena. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho